Pessoal, eu já vou começando a aula, tá? É o seguinte, hoje com a visão bem bonita aqui atrás, né? Luz do Flamengo. Aí, a primeira parte de Néforo, só alguém, alguns ligam o áudio aí, tá? O áudio de alguém tá ligado. Ó, a primeira parte de Néforo, as seis primeiras aulas que eu dei, elas são basicamente ambulatoriais. DRC, ITU, nefrolitias, hipertensão secundária, nefrótica, nefrística tem tanto hospitalar como ambulatorial. Essa segunda parte agora é basicamente hospitalar. É o que vocês vão ver no internato no próximo ano. Eu tô falando muito de internato. Pessoal, quando eu entrar, desliga o microfone. Tô vendo vocês um pouco relaxadas em relação a isso. E vai ser um baque muito grande, muito grande mesmo. Então, é hora de pegar, recordar assunto, pegar assunto novo, pra não entrar no internato cru. Quem for começar comigo na clínica médica, espero que entre sabendo. E muito assunto que cai é o que eu vou dar agora. Essas seis aulas é o quê? Hoje, potássio, hipocalemia, hipercalemia. Direto, paciente internado na enfermaria tem distúrbio de potássio, sem saber corrigir. A aula de hoje é uma curta, é uma aula prática, de saberem como é que corrigem a hipercalemia, como corrigem a hipocalemia. Vou dar aula de sódio, hiponatremia, hipernatremia. Próxima semana é aula de ira. Novamente, ira tem bastante na enfermaria. Quem tá passando comigo lá sabe disso. Vou dar uma aula de síndrome de parto renal e distúrbio de ácido básico. Então, é um módulo agora praticamente hospitalar, preparando vocês para o hospital, certo? A aula de hoje é bem prática. Dia 3 de novembro, uma quarta-feira, eu não vou dar aula de néfro. Vai ser uma aula de eletro, tá? Essa aula de eletro é a segunda parte. Quem assiste na primeira parte, assista. Vai ser na hora da nossa aula. Ela é passada até 4 para vocês. Então, vou jogar o link aqui, tá bom? Então, a segunda parte da aula de eletro que é bom para vocês também para o internato, né? Vocês vão pegar bastante eletro na enfermaria. Então, a aula de hoje, distúrbio de potássio, hipercalemia e hipocalemia. Deixa eu só ver se tá gravando aqui. Quem foi que falou que tem um pão de chão embaixo aqui? Ai, ai. Ó, hipercalemia. Então, como é que eu sei o valor de potássio normal, tá? O valor de potássio, ele varia entre 3,5 e 5. Quem na literatura traz o potássio até 5,5. Só que um potássio acima de 5 já é considerado hipercalemia. Hipercalemia e hiperpotassemia é a mesma coisa, certo? Quem na literatura traz até 5, ele traz até 5,5. Eu considero até 5. Então, 3,5 a 5, valor normal de potássio, acima de 5, hiperpotassemia. Isso aqui é bem importante. Você saber que o potássio é o íon predominantemente intracelular. Por que que é importante, Rodrigo? Porque quando você pegar uma hipercalemia, hipercalemia é porque aquele potássio tá aumentado fora da célula, certo? Então, uma das medidas pra eu baixar potássio é pegar esse potássio que tá fora da célula e jogar pra dentro da célula. É uma das medidas que eu faço, que é coisa chamada solução polarizante, que a insulina faz isso. Então, entendam que o potássio é um íon intracelular e quando ele tá aumentado, ele tá aumentado fora da célula, certo? Então, você pede exame de sangue. Lá na enfermaria, a gente pede diariamente eletrólitos só de potássio, funcional, uréia e creatina. Então, todo dia a gente pede potássio. Normal de potássio, 3,5 a 5. Veja aqui o valor de referência tá 5,5, tá vendo? Varia de laboratório. Então, aqui é um potássio de 4,8. Esse paciente vê o potássio normal sempre. 4,2, 4,6, 4,5, 4,8. Aí você fala, Rodrigo, ah, o cara não parece estar um cara internado, né? Um cara ambulatorial. Por isso que você pede o potássio? No meu ambulatorio, eu praticamente não peço potássio. Quando é que eu peço? Geralmente, quando o paciente usa espirona lactona, né? Que retém potássio, diurético, podor de potássio. Ou então, quando o paciente usa furosemida que esfolia potássio, eu pedi para o paciente ter hipocalemia. Então, nesses casos, eu peço o paciente utilizar algum medicamento que abaixe ou aumente potássio. Já esse paciente aqui que estava no HO comigo, o potássio dele, 7,9. Potássio altíssimo, tá? Vocês devem se lembrar daqueles 5H e 5T da parada cardiorrespiratória. E um dos Hs é de potássio, hipercalemia e hipocalemia. Então, você não pode deixar seu paciente com potássio alto, porque ele vai parar na sua frente. E é uma causa reversível de parada. Se esse paciente com hipercalemia falecer, a culpa é sua, tá? Lembrando que ele é um íon predominantemente intracelular. Potássio normal extracelular, 3,5 a 5. Vamos falar de hipercalemia, então, tá? Isso aqui eu tirei de um livro do MedCell, que ele é bem direto. E aqui tem algumas causas interessantes de hipercalemia, que vocês deixam passar batido na prática. Porque eu tenho que saber se o medicamento que eu estou utilizando vai aumentar potássio ou não. Principalmente isso aqui, ó. Captopril, enalapril, losartan e diurético-poder de potássio. É muito comum ver o paciente tomando losartan e espironactona e você não pedir potássio pra ele. Quando pede potássio, ela é um potássio de 6, 6,5. E se juntar esses dois, por exemplo, com doença renal crônica, onde o paciente vai perdendo a função, geralmente é DRC terminal, evolui com hipercalemia, o cara vai com potássio de 7, de 8 e para com potássio alto. Um dos motivos a gente tirar o losartan, o IECA e o BRA, no DRC com clínice menor que 30, é hipercalemia, tá? Eu tiro quando? Quando o paciente está com agudização na opção renal, né? Pra poder esse rim não filtrar menos. E tiro também quando tem hipercalemia. E o paciente com clínice menor que 30, geralmente menor que 20, ele tende a ter hipercalemia. Então, se pela DRC o paciente já tem hipercalemia, eu vou deixar um remédio que aumenta potássio, losartana, inalapril, estironactona. Então, eu tendo a tirar IECA, BRA, estironactona, e paciente com DRC com clínice menor que 20, tá? Outras coisas, sucinocorina, que é um bloqueador neuromuscular, né? Que a gente usa pra sequência de rápida intubação, anti-inflamatório. E eu chamo atenção pra esse aqui, ó, rabidomiose. Eu falei que o potássio é o íon intracelular. Então, quando você pegar um acidente de moto, o paciente teve uma fratura exposta, ele sobe CPK, mas sobe potássio também. Eu não tive uma fratura exposta, então eu tive lesão celular. Aquela lesão celular joga no sangue o quê? Potássio. Então, é muito comum hipercalemia após rabidomiolese. Aí tava aquela questão, né? Que eu vou falar até na aula de ira, de dilatação de novo. O ringue lactato, hoje, é o soro preferencial pra dilatar o paciente. Só que ele tem potássio. Aí eu vou dar potássio pra um paciente que tem hipercalemia? Até então, a gente não dava. A gente preferia o soro fisiológico de 0,9%. Mas já há uma vertente falando que a quantidade de potássio que eu tenho no ringue lactato não alteraria o potássio do paciente, tá? Eu vou falar isso na próxima aula, na aula de injúria renal aguda. Mas lembre, rabidomiolese aumenta potássio e aumenta bastante. E outra coisa que eu pego constantemente é isso aqui, ó. Paciente maratonista evoluiu com hipercalemia. Se você fizer, se jogar bola durante duas horas e for lá fazer um exame de sangue, o potássio vai estar alto. Por causa de que? Lesão muscular. Então, o exercício físico externoante também aumenta potássio. Que é até uma das causas também, né? O paciente tem aquela fraqueza muscular. Pode ser por hipercalemia. Lembrar da IRC. Quando eu tenho uma doença renal crônica, eu tenho que evitar o paciente também, como que ele se mandou aqui, 15, comer banana, tá? Banana é alto teor de potássio. Então, o paciente dialítico, que o rim não funciona direito, ele não pode comer banana, porque aumenta potássio. Quadro clínico de hipercalemia. O paciente vai chegar pra você com bastante fraqueza muscular e cansaço. Aí você vai investigar a hemoglobina normal, vai dar um TSH normal e esquece de pedir potássio. Tanto hipocalemia como hipercalemia pode dar fraqueza muscular. E o pessoal não pede potássio. Pede hemoglobina, igual eu falei, pede TSH, pede vitaminas, mas não pede potássio. E um das causas bem comuns de fraqueza muscular e fadiga é hipercalemia. Raramente dá paralisia flácida, acidente. Raramente dá insuficiência respiratória. Pronto. Ali era só a introdução básica. Aqui é o que você tem que saber para a prática médica, tanto para o internato como para o médico. Não deixe comer bola em eletrocardiograma de hipercalemia e não deixe comer bola em tratar a hipercalemia. E eu te falo com confiança. Muitos médicos, mais do que você não sabe tratar direito a hipercalemia ou sabe basicão, não sabe por que fez. Sabe só, tipo assim, o roteiro que está decorado na cabeça. Você vai aprender hoje o porquê fazer cada coisa. Hipercalemia no eletrocardiograma é sinal disso aqui. Onda T apiculada. Eu chego lá, vejo o paciente na UTI. Então, monitor, onda T apiculada, já vejo potássio alto. O que é muito característico da hipercalemia, o paciente tem essa onda T apiculada. Eu falei de onda T apiculada na minha primeira aula de elétron. Quem não assistiu, assista. Na segunda aula, na revisão rápida, mas assiste na primeira aula. Então, olha esse elétron aqui. Olha as derivações. V2, V3, V4, V5, V6. Olha o tanto de onda T apiculada que eu tenho nesse elétron. Isso é sinal de hipercalemia. Esse paciente aqui, você pega o exame dele, com certeza vem o potássio alto. Só de você ver o elétron e falar, pois cara, tem hipercalemia pela onda T apiculada. E eu ainda consigo predizer. Aqui, eu estou, monitor aqui, um QRS, um T, bem apiculado. Esse paciente era da UTI, foi meu paciente. Tinha uma potássio 6.6, essa onda T apiculada. Pelo nível de potássio, eu consigo predizer o quanto, como é que está a alteração eletrocardiográfica do paciente. Olha lá. 3,5 a 5, onda T normal. 5,5 a 6, ela começa a subir um pouquinho, onda T alta. 6 a 7, essa onda T em tenda, que eu falo onda T apiculada. Vou voltar um aqui, olha o nosso lá. Tava 6,6, parecido com aquela figura, tá? Essa onda T apiculada, onda T em tenda. 7 a 8, começa a ter o quê, né? A onda P fica achatada, eu tenho uma prolongação do intervalo ST, e essa onda T, ela começa a ficar deformada, porque a partir de 8, eu começo a ter um quadro já de evoluindo para PCR. Provavelmente uma fibulação ventricular. Quando você pega aquela hipercalemia característica, geralmente esse potássio é de 6 a 7. 5,5 a 6, começa a subir, 6 a 7 e hipercalemia, tá? Aqui outro quadro mostrando a evolução de um potássio de 6 até 9, né? E onda T apiculando. Mas isso aqui é bem melhor. Vou voltar elétrico. Então, pegou esse elétrico aqui, V2, V3, V4, V5, V6, eu imagino que esse paciente tem o quê? Um potássio entre 6 a 7, só pela onda T apiculada. Você não vai esquecer mais, na onda T apiculada, sendo o hipercalemia. Aí, beleza. 7,91, alto. Então, se eu pegar esse paciente com 7,91, o que é que eu espero dele? Geralmente isso aqui, né? Onda P achatada, um alargamento do ST, e onda T ainda apiculada, mas começando a alargar também, a deformar. Lembrando que a hipercalemia pode evoluir para dois vítimas de parada. Fibrilação ventricular e assistoria, tá? Geralmente, um potássio muito alto, ele evolui primeiro com o FV e, posteriormente, com assistoria. Então, um vítima de parada, reversível. Reversível por quê? Porque você deixou, porque você não agiu rápido, porque ele potasse o parado. É lógico, tem coisas, né? Tipo, se o paciente vai fazer uma intubação, tem um potássio em imidrofe. Fez sucinucolina, o potássio subiu, beleza. Então, foi culpa sua. Mas você pode prevenir. No urículo, lá nessa época de COVID mesmo, fizeram três vezes seguidas a sucinucolina, monitorou a onda T, ó, apiculou na hora, tá? E o paciente evoluiu com a PCR. Então, dois vítimas de parada de hipercalemia. FV e assistoria, tá? Como é que eu trato a hipercalemia? O tratamento da hipercalemia é baseado em três coisas, certo? Eu tenho medidas para estabilizar a membrana cardíaca. Essa primeira aqui, gente, ela não baixa potássio. Ela vai apenas estabilizar a membrana cardíaca. Por quê? Se seu potássio tá alto e você baixar ele rápido demais, sem estabilizar a membrana cardíaca, seu paciente vai parar na sua frente. Ele tá parado, é a cardiorespiratória. Ele faz uma fibrilação ventricular. Então, qualquer medida para baixar potássio, antes de baixar, eu tenho que estabilizar a membrana cardíaca. Segunda medida para baixar potássio, eu posso excretar ele, ou eu posso jogar o potássio do meio extracelular para o intracelular. Então, três medidas. Uma não baixa potássio, e estabiliza a membrana cardíaca. Uma excreta e uma joga do meio extracelular para o intracelular. Por exemplo, tem que saber isso. Tem que saber pegar bastante no seu plantão. E o que eu faço bastante é muito mesmo, tá? Esse quadro aqui, eu vou desinchar cada um dele, certo? Mas só pra dividir didaticamente. Então, primeiro, estabilizar a membrana cardíaca, impunar de cálcio. Então, repito. Antes de qualquer medida pra baixar potássio, estabilizar a membrana cardíaca. Eu tenho manobras de redistribuição, que é jogar o potássio do meio extracelular para o intracelular. Que é usar um betagonista, solução polarizante, bicarbonato de sódio. Vou falar de cada um. E medidas para excretar a remoção. Forosemida, sorcal e hemodiase. Beleza. Começar com um punar de cálcio. Então, peguei lá o meu paciente, o potássio de 6,5. Aí, chega a enfermeira e fala, doutor, quer fazer uma forosemida, não? Você fala, não, pode não. Por quê? Tem que baixar o potássio. Por que não pode, gente? Porque o senhor tem que estabilizar a membrana cardíaca. Chega o interno e fala, ó, doutor, já fiz a polarizante lá. Você vai, meu Deus do céu. O cara fez polarizante sem estabilizar. O paciente vai evoluir com parada cardiorrespiratória. Então, a primeira coisa é fazer isso. Gluconato de cálcio. Como é que eu faço? Pego uma ampola, gluconato de cálcio, certo? De 10%. Ela tem 10 ml. Dilui para sorofisiológico 0,9%. 100 ml. Corre em 2 a 5 minutos. É muito fácil, tá? Uma ampola, soro em 100, dilui para 100, né? Corre em 2 a 5 minutos. Isso aqui, eu vou mostrar lá no final, como é que eu faço uma precisão de cada um. Pode ficar tranquilo, mas vamos gravando. Gluconato de cálcio. A primeira coisa que eu faço, hipercalemia, gluconato de cálcio. Beleza? Uma ampola, soro em 100, correr 2 a 5 minutos. Correu, aí sim você está autorizado já a fazer outras medidas agora para baixar o potássio. Corre gluconato, fazer outras. Eu vou primeiro para medidas que excretam potássio, tá? Eu tenho furosemida, eu tenho um médico chamado Sorcal, que é o poliescirão no sulfonato de cálcio. E eu tenho a hemodiátis. Furosemida, vocês conhecem, né? Furosemida, ampola, ela tem 20 miligramas. A literatura fala que você pode fazer 1 miligrama por quilo. Se a pessoa pesar 60 quilos, você faz 3 ampolas. Eu faço menos. E se ela tiver uma ira, se tiver muita furosemida, você piora a ira da paciente, né? Ou do paciente. Faz uma ampola, faz 20 miligramas, tá? Você pode fazer o Sorcal. O Sorcal, vou explicar já como é que age. 30 gramas de oral de 6 em 6 horas. E se for hipercalemia grave e ou refratária, hemodiálise. Mas hemodiálise, separe lá no canto. Daquelas 7 lá, hemodiálise é a última, tá? Deixa ela lá no cantinho. Então, por que que a furosemida excleta potássio? Lá no meu néfro, eu tenho a alça de rene. Aqui na parte ascendente espécie da alça de rene, eu tenho essas bombas de sódio e potássio dos clorentos. E a furosemida age inibindo justamente essa bomba, sódio e potássio dos clorentos. Então, se eu inibir essa bomba, o sódio que tá aqui não vai sair, não vai fazer o mecanismo de contracorrente, a água não vai sair do outro lado, o que acontece? Fica tudo no tubo. Sódio, potássio, água. Então, é um diurético, porque eu exceto só de água, porque não foi para o intestício e é um hipocalêmico porque o potássio fica onde? Aqui no tubo e sai na urina. Esse é o motivo da furosemida ser um medicamento esfoliador de potássio. Vai inibir a bomba sódio e potássio dos clorentos, inibe essa passagem de sódio e potássio para o intestício e o potássio fica no tubo e sai na urina. Por isso que elimina muito potássio, certo? O sorcal, que é outra medida que eu faço, é um medicamento que ele é a resina trocadora de cátions. Ele vai lá no intestino e troca o cálcio pelo potássio, tá? Então, eu faço a ingestão desse medicamento, cheiro no intestino, troco o cálcio pelo potássio, o potássio é nas fezes. Ele pode ser tanto via oral como via retal. Ele dá muita náusea, certo? Tem pacientes que não tolera tomar ele, mas esse é o mecanismo dele, socal. Ele baixa o potássio muito mais lentamente do que a furosemida, mais baixa. E em caso de hipercalemia grave ou refratária, eu posso fazer hemodiálise que eu retiro o potássio para o paciente, tá? Fiquem tranquilos que no final eu vou ensinar a prescrição certinha como é que faz. Então, eu falei de estabilizar a membrana cardíaca, eu falei de mecanismos de excreção de potássio. Como é que eu estabilizo? Gluconato de cálcio. Como é que eu excreto? Furosemida, socal e hemodiálise. E eu tenho mecanismos que aqui é o medicamento que eu utilizo logo de cara depois do gluconato que pega um potássio do meio ao extra celular e bota no intracelular, tá? Betagonista, fenoterol, polarizante e bicarbonato. O betagonista é um medicamento que eu não gosto de utilizar por quê? E o que é que eu falei para você? Que a hipercalemia pode gerar uma fibrilação metricular, tá? O betagonista é um medicamento betagonista, então ele dá taquicardia. Se o paciente pode ter uma parada cardiorrespiratória, eu ainda vou mexer com aquele coração e estimular taquicardia nele eu mesmo não. Então esse aqui eu reservo para alguns casos, tá? Eu não costumo fazer em relação com o betagonista de cara para hipercalemia. Então daquelas sete medidas duas coisas que eu não faço de cara. Hemodiálise, deixo para refratário e um betagonista porque muito cuidado com ataque a arritmia que ele pode provocar evoluindo também para um PCR para um paciente que já está propenso a ter um PCR por causa da hipercalemia. Se for utilizar, né? Cinco a dez gotas eu vou explicar também já já como é que faz. Esse eu utilizo bastante. Então essa aqui, depois do gluconato, é o primeiro que eu faço, chamado de solução polarizante. Quando vocês lerem esse slide e veem aqui soroglicosado, glicose hipertânico, você vai imaginar o quê? Ou a glicose baixa potássio. A glicose não mexe com potássio, tá? Quem vai pegar o potássio do meio extracelular e botar no intracelular é a insulina regular. Agora imagine, insulina regular 10 unidades, eu só dou numa enfermaria quando o paciente tem uma glicemia maior que 400, tá? Se eu der no cara com a glicemia de 90, 10 unidades, vai fazer o quê com a glicemia dele? Hipoglicemia. O cara vai parar por quê? Hipoglicemia. Então, aqui, eu coloco soroglicosada, glicose hipertônica, apenas para o paciente não ter hipoglicemia. Só isso. Quem vai pegar o potássio do meio extracelular e colocar no intracelular é a insulina regular. Solução polarizante, como é que eu faço? É fácil gravar, 100, 110. Glicosada, 5% de 100 ml, glicose hipertônica, 50% de 100 ml, insulina regular, 10 unidades. Bem fácil, 100, 110. Lembrando que a glicose não mexe com potássio, só a insulina. E, por último, o bicarbonato, 1 miligramo por quilo. esse é o terceiro também que eu não utilizo, que eu deixo de lado. Eu utilizo bicarbonato quando? Quando o paciente tem uma acidose metabólica associada. Geralmente, o paciente renal crônico tem hipercalemia e acidose metabólica. Beleza, dou o bicarbonato, que ele pega o potássio extracelular para o intracelular. Agora, se o paciente não tiver distúrbio metabólico e eu der bicarbonato, vai estar causando o quê? Uma alcalose metabólica no paciente. Então, cuidado com isso. Então, como eu faço na prática? Esse é o esquema que eu trouxe para vocês. Você vê aqui que eu tirei dois. Eu tinha sete, tirei hemodiários e tirei bicarbonato. Vamos lá. Seu Joaquim Alves, 44 anos. Número 1, solução gluconar de cálcio. Então, primeira coisa, estabilizar a membrana cardíaca. Gluconato de cálcio, 10% e 2 ml. Diluído em soro fisiológico, 0,9% e 100 ml. Correr em 2 a 5 minutos. Então, primeira coisa é isso, estabilizar a membrana cardíaca. Estabilizei. A primeira coisa que eu faço para baixar potássio é a solução polarizante. Então, solução polarizante, 100, 110. 100 de soro vicosado, 5%. 100 de pós hipertônica, 50%. 10 unidades de soro inarregular. Correr em quanto tempo? Meia hora. Já volto também o sorcal. Sorcal, 30 gramas, via oral, 6 em 6 horas. E também posso colocar furosemida, 20 miligramas, uma pola endovinosa agora. Então, o meu esquema para hipercalemia, quando o paciente chega para mim, são esses quatro aqui. Buconato de cálcio, sabe dizer, membrana cardíaca. Solução polarizante, pega o potássio do meio extracelular, bota o cointra. Sorcal e furosemida que exceta potássio. Berotec, ou berotec, que foi natural, coloquei aqui, mas cuidado, tá? Porque, pelo ataque à arritmia. Se for fazer, faz desse jeito aqui, nebulização, neural não, tá? Nebulização, cinco gotas de intubação fisiológica 0,9% 5 ml. Então, isso aqui podem gravar, que vocês vão utilizar quando o paciente tiver hipercalemia. É desse jeito, tá? É, hipercalemia é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Rodrigo, qual o critério para você incluir a nebulização com berotec? qual o parâmetro que você utiliza para definir se vai aplicar ou não? Administrar ou não? Admir, raramente eu faço berotec para hipercalemia. Quando eu faço, aquele hipercalemia que eu já fiz tudo isso aqui, não melhorou, e eu vou fazer emodiários nele e vai demorar tipo umas seis horas porque o leito está ocupado. Ah, eu faço berotec. Por isso. Agora, se o cara tiver uma frequência cardíaca aumentada, eu já não faço, sabe? Pelo risco de taquiarritmia. Você quer fazer, pode fazer, mas se eu tomo berotec, eu já tomei e dá muito ataque cardíaco. Então, se o cara já tem risco de ter uma fibração metricular, eu não vou dar esse remédio. Eu dou, nesse caso, de hipercalemia refratária, que vai fazer emodiários e ainda não foi, só para ele não ter uma PCR. Aí, eu dou. Mas, geralmente, eu utilizo só esses quatro aqui. E o bicarbonato, se o paciente tiver a saúde metabólica associada. Aí, eu dou. Ok. E quando você administra o berotec, há necessidade de fazer alguma outra medicação para prevenir a taquiarritmia? Ou não? Porque você vai estar sendo antagônico, né? É muito... Todo paciente com hipercalemia tem que estar sendo monitorizado. Quando você vai fazer o gluconato, tem que monitorizar para ficar olhando a onda T dele. Então, esse paciente está lá, está monitorizado, começou a fazer a nebulização. Foi de 80 para 140, a frequência para, tá? É mais ou menos por aí. Tá bem, obrigada. Nada. Vocês vão encontrar, gente, esse item 2 aqui, solução polarizante, às vezes, sem esse soroglicosado 5%. Só a glicose hipertônica é sinarregular. Mas eu coloco o glicosado também. Repito, 10 unidades sinarregular dá muita hipoglicemia. A gente utiliza no hospital 10 unidades quando está a glicemia maior que 40. Por isso, eu boto os dois, mas tem temperatura que não traz o glicosado, só a glicose hipertônica. Você falou que faz o gluconado de cálcio para estabilizar. Aí são, acho que, 2 a 5 minutos que você tinha falado. Você precisa verificar alguma coisa, se deu certo, se está tudo ok, ou você já faz para os 2 a 5 minutos e já pode iniciar o tratamento? Precisa, Yuri. É o seguinte, ó, quando você faz o gluconado de cálcio, é interessante você ficar olhando, né, se aquele paciente, após você tentar estabilizar a glicose cardíaca, se você não fez ao contrário, um ataque à retimia, tá? Por vezes, quando você faz o gluconado de cálcio, você tem uma queda transitória do ondater, você fica, opa, deu certo ali, mas cuidado com o ataque à retimia do paciente, tá? Então, esse paciente, após ter o gluconado, ele pode ter uma alteração cardiográfica que você não queria evoluir com o alargamento do ST, tá? Mas, geralmente, não evolui, não, estabiliza bem, mas é bom você fazer ele monitorizado. A gente faz lá, aí, de repente, o ondater peculiar começa a baixar, sabe? Só estabilizar. Mas ele é momentâneo. Se você não fizer a medida para baixar a potássia, vai subir de novo, mas ela estabiliza bem. Então, geralmente, a gente não repete ele, não. Doutor, uma pergunta. no caso de estar fazendo esse gluconato de cálcio e a gente está monitorizando ali, aconteceu um ataque à arritmia rápida, só para de... colocar ou tem... em caso, um pico surgir muito rápido? Não, para de infundir na hora, né? Você para de infundir, repete o elétrico necessário, aí você pode repetir o gluconato depois de 10 minutos. Pode repetir, entendeu? Você para na hora, espera um pouco, estabiliza o paciente, pode repetir depois. Ou você pode fazer uma polarizante bem devagar também, né? Mas isso aí, assim, é muito coisa de literatura, sabe? Comigo, nunca aconteceu de eu fazer gluconato de cálcio e o paciente fazer taquiarritmia. Nunca, nunca. Sempre que eu fiz deu certo, estabilizou, tranquilo. E outra, aprendam a fazer polarizante, porque precisam trabalhar no HO, o HO é outro protocolo. Então, HO, o médico escreve lá, solução polarizante EV, a autorexia de enfermagem vai lá, como é que faz? Vai e faz. Você vai trabalhar em outro lugar na UPA, não tem protocolo. Aí, você vai trabalhar em outra solução polarizante, chega a enfermeira, doutor, como é que faz isso aqui? Isso aí não. Então, tem que saber fazer, tá? Não vivam de protocolo. Então, decorem bem isso aqui. Quem estabiliza membrana cardíaca é o gluconato de cálcio. Quem redistribui é o betagonista, polarizante e bicarbonato. Quem excreta, furosemida, sorcal e hemodiase. Então, é isso aí. E é muito comum distúrbio hidroeletrolítico na enfermaria. Próximo ano, eu vou dar pouca bronca em vocês. Vamos lá. Então, hipercalemia, depois minha aula tem isso aqui. Sabendo isso aqui, gente, tirando fotos aqui, sabe manejar a hipercalemia tranquilamente. Agora, não esqueçam de ver a causa que levou aquilo. Hipocalemia, né? Então, o mais comum para você é o potássio alto e é o mais grave, né? Hipocalemia é mais tranquilo. Tem hipocalemia, um potássio menor que 3,5%. De 3 a 3,5% é hipocalemia leve, menor que 3% de hipocalemia moderada a grave, tá? Peço o exame, tá lá o potássio. 4,8% normal. Vinha um potássio 3,3%, potássio e hipocalemia leve. Agora, olha aqui, 23 de julho, meu paciente fez 2,9% de potássio, né? Então, esse paciente, por exemplo, podia estar com uso de furosemida. Então, se usa furosemida, expolia potássio, tiazítico, expolia potássio também, não tanto que uma furosemida, mas expolia. Quais são as causas, então, de hipocalemia? Vou separei algumas aqui. As principais causas de hipocalemia é justamente o que eu trato é a hipercalemia. Porque se eu tava com potássio alto e fiz medidas para jogar o potássio pra fora, é porque baixei o potássio. Então, o hipocalemia pode ser aquele paciente asmático que usa muito o protagonista, né? Porque tem muita crise de asma, não se pode dar hipocalemia, bem comum, tá? A bombinha. Paciente diabético que utilizou muita insulina, dose muito mais alta do que preconizada, o quê? Hipocalemia, tá? Tanto que quando, vocês viram isso na tutoria, né? Espero que lembrem, quando eu vou tratar um paciente com certas doses diabéticas, eu boto insulina em bomba. Só que antes de botar insulina regular em bomba, eu tenho que fazer o potássio. Potássio menor 13,5, eu não posso fazer insulina, né? Eu primeiro corrigir o potássio pra fazer insulina, porque a insulina baixa potássio. Espero que lembrem disso. Olha lá, diurético de alça, tiazídico, inibidor de danidade carbônica, certo? Principalmente o de alça, a fluorosemida, dá muita hipocalemia. Essa segunda seta aqui, a gente falou lá na hora de hipertensão arterial, né? Secundária. Se você tiver um paciente com feocromocitoma, incinose arterial renal, você deve lembrar, né? Aldosterona, lá no túmulo distal, no duplo coletor, reabsorve mais só e tu joga em pra fora. Aqui joga potássio. Então, dá hipocalemia também. Vômito, diarreia, pode dar uso de laxante. Paciente com, faz uso constante de laxante por constipação intestinal, dá muita hipocalemia. Cloroquina, também dá hipocalemia, tá? Então, são causas aí que eu pego bastante. Meu consultório é qual? Uso de fluorosemida, diabético com dose aumentada de insulina, asmático, posso pegar, os pacientes com hipertensão secundária e no hospital, bastante por vômito e diarreia. Aquele paciente bem desidratado, vomitou bastante, teve bastante diarreia, evolui com potássio baixo. Quadro clínico, eu tenho alteração no miocárdio e músculo esquelético. Miocárdio é basicamente a questão do eletro igual também a hipercalemia, mas aqui é diferente, tá? Ó, se lá eu tenho onda T apiculada, aqui eu tenho achatamento de onda T e tenho aparecimento de onda U. Três achados. Aparecimento de onda U, achatamento de onda T e depressão do segmento ST, tá? Esse eletro aqui é muito bom para você ver as três coisas. Seta vermelha, achatamento de T. Você quase não vê onda T, ó. Então, hipercalemia, sinônimo de onda T apiculada. Hipocalemia, e achatamento de onda T. Se o paciente tem achatamento de onda T e apareceu onda U, peça potássio que tem hipocalemia, tá? O elétron te fala muita coisa. Então, enxergue o elétron a partir de hoje de forma diferente. Então, esse amarelo aqui é onda U e o azul é a depressão do segmento ST. Três alterações da hipocalemia. Vamos lá, igual a gente botou na hipercalemia. Se eu tenho um potássio 2,5 a 3,5, acontece o quê? Começa a aparecer onda U, que antes não tinha, uma depressão do segmento ST e o T não está tão achatado ainda. Começa a achatar, mas não tanto. Abaixo de 2,5, o T fica bem achatado a onda T e a onda U continua lá e continua depressão do segmento ST, certo? Então, hipocalemia, achatamento de onda T, aparecimento de onda U, depressão do segmento ST. Olha aqui um elétrico esse de 1,5. É elétrico menor que 1,5, o paciente tem um prolongamento do QRS, fica aumentado o QRS, tá? E a onda U fica superposta a onda T. Olha esse elétrico aqui, ó. O paciente tem depressão do segmento ST, eu quase não vejo a onda T, tá vendo? A onda U superposta. Esse paciente aqui tem uma hipocalemia severa, um potássio muito baixo. Um potássio muito baixo pode evoluir com uma parada cardiorrespiratória. Apenas pelo elétrico a gente constatou isso, tá? Olha esse elétrico aqui, ó, lá embaixo. Depressão do segmento ST e uma onda U sobre onda T já achatando, né? E uma onda U aqui. Hipocalemia também. Esse aqui deve estar um potássio entre 2,5 e 3,5, tá? Que a onda T não achatou tanto e a onda U apareceu. Só pelo elétrico consigo saber quanto que está ali mais ou menos o potássio, certo? E os ritmos de parada que possam evoluir para hipocalemia, a ESP e a sistoria. São ritmos mais graves. Então, hipercalemia eu evoluo para a fibridação ventricular e a sistoria. Aqui eu evoluo para a ESP e a sistoria. Por que a ESP? Tá vendo esse QRS que é alargado no ESP? É justamente o QRS que dá aqui, ó, com o potássio bem baixo. O QRS é alargado. Vai evoluir com atividade elétrica sem pulso. E músculo esquelético, fraqueza muscular também, fadiga, tetraplagia flácida. Então, tanto hipercalemia como hipocalemia dá fraqueza muscular e fadiga. Mesma coisa, tá? Vou entrar em tratamento, mas eu quero saber. Tem alguma dúvida vocês em elétrico tanto de hipercalemia como de hipocalemia? Se tiverem, podem perguntar, porque o elétrico me diz muito. O monitor cardíaco também. Eles vão rodar na UTI, rodar na UTI, chega lá, vê o monitor, vê o potássio alto, o potássio baixo, pelo elétrico. Dá para ver sim. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Beleza. Então, o tratamento da hipocalemia é muito mais tranquilo que da hipercalemia. hipercalemia decorar aqueles sete, um estabilizar membrana cardíaca, três redistribui e três excreta. Aqui é o seguinte, de acordo com o nível de potássio. Se potássio está entre 3 e 3,5, reposição via oral. Potássio em NOC 3, reposição endovinosa. Então, a primeira coisa é ter que colher o nível de potássio. Se for reposição via oral, eu tenho duas formas. Ou um xarope de KCL ou um comprimido chamado Zoukar. Esse é bem tranquilo. Todo hospital tem, você bota lá, xarope de KCL 10 a 20 ml de 8 a 8 horas. Ele, a gente costuma dar após a refeição porque ele tem muita irritação gástrica. Ou um comprimido de KCL 1 a 2 comprimidos de 8 a 8 horas. Não tem segredo. E monitorar o nível de potássio diariamente. Então, você é tanto xarope como comprimido. Esse paciente que geralmente tem que evoluir com hipocalemia leve, 3.3, 3.2, geralmente é secundário à medicação. Então, se você tirar o medicamento, ele costuma subir o potássio, não precisa nem repor. Eu geralmente reponho o potássio quando está menor que 3. Então, se eu pegar esse paciente aqui, que eu vou ter o exame. 3.3, a primeira coisa que eu vou investigar é a causa. Se o cara usar uma furosemida, eu tiro a furosemida. Ele vai melhor. 3.7, 3.8. usar antiazídico, tiro melhora. Então, antes de você ir repor no potássio, tem que tirar o que causou aquilo. Se tiver entre 3, 3,5, ou xarope de KCL, 10 a 20 ml de 8 em 8 horas, ou comprimido de deslocar, 1 a 2 comprimidos de 8 em 8 horas. É isso que a gente faz. Mas seria muito fácil. Eu quero que você saiba isso aqui. Se o potássio é menor que 3, como é que eu faço reposição endovenosa de potássio. Você tem que decorar duas coisas. Por quê? Tem serviço que tem a pola de potássio de 19,1 e tem serviço que tem a pola de potássio de 10%. O HO, ultimamente, você tem 10%, por exemplo. E muito serviço, 19,1. Então, vai ter essas duas disposições de cureto de potássio. 19,1%, 10%. Então, quando você for trabalhar no serviço, pergunte qual o cloreto de potássio que tem lá. Lembrando que o cloreto de potássio pode matar o paciente. Inclusive, semana passada, eu fui fazer uma furosemida no paciente lá no hospital e aí eu pedi para fazer junto sódio e glicose porque estava em potência. Aí, a pessoa entendeu o cloreto de potássio. Ah, sorte que ela me perguntou como é que ia fazer. Eu falo, pelo amor de Deus, é potássio não, ia matar o paciente. Então, muito cuidado, pergunte antes. Ó, tem que saber esses números para você poder entender como é que repõe potássio. Se eu for repor o potássio em veia periférica, eu posso repor de 40 a 60 mb por litro. Em veia central, você tem a 120. Sem a 120, é muito, sem a 200, é muito. Cuidado. Vou focar nisso aqui, 40 a 60. O potássio, quando você injeta ele na veia, ele dá muita flebite, ele queima, o paciente fica coçando, ardendo, queimando o braço dele mesmo. Por isso, quando a gente vai fazer, a gente dilui para 4 horas, 6 horas, fazer bem lento, porque ele é muito irritativo. Então, não invente de dar muito potássio para o paciente. Esse número aqui, 40 a 60, é o que você vai trabalhar nele. Por quê? Eu te falei que tem ampola de 10%, 19.1. A ampola de 10%, ela tem 13 MEC. E a ampola de 19.1, ela tem 25 MEC. Se, por acaso, o máximo que eu faço é de 40 a 60, se eu for fazer a 19.1, eu tenho que chegar no máximo a 60. Vou ficar na média, 50. Coloco o quê? Duas ampolas. E se eu for usar 10%? Tem 13 MEC, 3 vezes 2, 26. 3 vezes 4, 52. 4 ampolas. Por isso, eu tenho que saber a quantidade de MEC máxima, 40 a 60. Se eu for utilizar 19%, duas ampolas. A de 10%, quatro ampolas. Bora ver na prática? Olha lá. Se eu jogar aqui em Alves de novo, número 1, KCL, coletor de potássio, usei aqui o 10%. Quatro ampolas, endovenoso, diluídas, as ampolas, em soro fisiológico, 0,9, 500 ml. Correr em 4 horas. Então, dilua bastante, pode diluir em 500 ml e corra de 4 a 6 horas para evitar flebite. E se for a 19,1%, 19,1%, duas ampolas, diluídas em soro fisiológico, 500 ml, correr em 4 horas. Lembrando que uma ampola tem 25 MEC, duas ampolas, seria 50. O limite, 40 a 60. Voltando na de 10%, uma ampola tem 13 MEC, quatro ampolas, 52 MEC. Limite, 40 a 60. Então, gente, eu deixei bem mastigado para vocês aí, tanto o tratamento de hipercalemia como de hipocalemia, tanto com a 10%, com 19,1%. Se você tirar a foto daquela primeira pressão e tirar a foto dessas duas aqui, e se for hipocalemia leve, do xarope e do comprimido, você não erra a reposição de potássio e você não erra a correção de hipercalemia. mas primeiro pesquise a causa que está causando esse distúrbio de potássio no paciente, correto? Próximo ano tem internato, a gente está entrando agora no módulo bem clínico, então peguem bastante esses assuntos, porque na enfermaria todo dia tem distúrbio de potássio, sódio, ira. Trouxe essa aula para vocês bem prática, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. na hora que tem jogo já já. Rodrigo, eu tenho só uma dúvida em relação à insulina que você falou lá em cima, que só pode colocar se o paciente estiver acima de 40, é isso? A glicose? Não, é assim, quando você vai pegar um paciente internado, o paciente vai ficar lá internado, você vai ficar ou já estou de plantão, você vai para casa na enfermaria. A gente faz uma taberinha de correção de glicemia, a enfermagem já sabe. Médio HGT, glicemia cada 6 horas, glicemia 180, 250, se deu 200, a enfermagem vai lá e faz duas unidades de insulina. Se deu, por exemplo, 300, deu 300, a enfermagem vai e faz quatro unidades, porque 251, 300, são quatro unidades. Quando eu vou fazer uma glicemia maior que 400, eu faço 10 unidades. Então, presta atenção, eu vou usar 10 unidades porque está muito alta a glicemia. Então, se eu for corrigir o potássio sem botar glicose, eu vou gerar muita hipoglicemia no paciente, porque 10 unidades inarregular é muito. Foi isso que eu quis explicar. Por isso que eu boto isso inarregular na glicose para não dar hipoglicemia. A glicose não mexe no potássio, que mexe na insulina. Aí, o que vai balancear seria a glicose hipoglicemia. E o soror glicosado, né? Os dois. Exato. A insulina regular pega o potássio mesmo do celular para o intra. Isso aqui não vai causar muita hipoglicemia. Aí, para não ter hipoglicemia, eu boto o glicosado. Ah, se o cara for diabético, mesmo assim. Entendi, obrigado. Professor, o senhor lá, quando foi falar da hipercalamia e falou do gluconato, eu posso repetir a dose, certo? Certo. Essa dose, eu vou ficar acompanhando o eletrocardiograma e eu posso repetir a dose 10 minutos? Tem alguma coisa assim? ou o gluconato, você só vai interromper a infusão e fazer de novo quando o paciente fizer uma taquiarritimia. Eu, o Rodrigo, nunca peguei taquiarritimia, já fiz muita correção de potássio. Então, você faz ele, correu 2 a 5 minutos, pode iniciar polarizante, sabe? Não acontece frequentemente, não, de ter essa taquiarritimia. Mas, caso, você para, para a infusão, né? E depois, faz de novo. Certinho, muito obrigada. Às vezes, corre muito rápido, também, pode fazer por causa disso. Aí você pede para correr mais lento. Beleza? Tranquilo, gente. Próxima semana, a aula de Júlia Reinald Aguda, depois a aula de elétrica, depois a aula de hiponatremia, que também é um tema muito importante, tá? E no final, a aula de estúdio diócito básico, e acho que vou gravar o dia 4 do Reinald para vocês também, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, um abraço a todos, vamos ter jogo do Flamengo. boa noite. Valeu, pessoal, boa noite. Boa noite.